Vai morrer primeiro que eu acho que se ela está fumando no lugar fechado, o efeito vai ser do mesmo jeito para você fazer sempre para ela, porque ela vai na bala de volta, estupidez ainda por cima. A pessoa já tem uma resistência sobre aquilo né. Até o pulmão dela bater as botas. O bicho está dando suporte da hora em, toda hora eu estou dando like no meu suporte, está dando um negócio direto o suporte? Quando eu estava usando a escala direto, toda hora eu ia começar uma luta, se eu desse tanto de porrada no bicho ele dava alguma coisa. Quem está assim é a minha tank lá. Fui até porrada eu já fiquei para puxar a água de não sei do que mano. Está morto minha filha. Esperar o teleporte do lado de cá. E o que? O que? E o fóssil desse lado aqui? Vai chegar. E eu volho meu progredo. Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Eu gosto de buff, assim, eu tenho a minha tabela para dar o dano na katana, não tem que ser buff lá, tem que pegar rank 5, nem sei como é que pega lá, suporte lá, pusão de suporte. Você vai ter que habilitar suporte, pegar todas as habilidades suporte no rank 5, ou você tem que pegar uma habilidade, ah não, não é não, é isso aí mesmo, acho que tem que ocupar a skill do suporte, estranho, a minha simplesmente abriu depois que eu, sabe o que eu fiz, eu peguei aquela rapiezinha, a Florence, upei uma skill dela, upei ela, peguei uma skill dela e peguei a árvore extra de atacantes, e fiquei usando até aparecer essa árvore com o resto aí da minha arma, já nem sabia que ia aparecer. 25 pontos? Ah, nisso eu estou com os corais de upar agora mano, depois que eu peguei a árvore do... É, espinhos, que habilidade é essa? Espinhos das ilusões. Isso aqui é uma... isso aqui é uma... espinhos das ilusões é tipo um... uma classe é necessário para usar a técnica das ilusões. Eita, é uma classe! Você liberou! Ex! A minha LB é assim, a minha... Lâmina da... Desolução, ou assim. Alguma coisa para desolução. A minha também. Ah, o que eu preciso eu não sei onde está aqui. Não, isso não é o que eu estou falando. Isso é a fusão de habilidade. Pode ser liberada na... Na aba específica. O que eu estou falando é... Esther. Kill Esther. Essa fusão de habilidade libera onde? Você acha que tem que fazer... Upar uma classe... Uma específica... Com desabilidade de duas classes. Eu não entendi muito bem. Depois eu vou dar uma olhada. Essa ideia é de pegar para frente, né? Porque... Não tem nenhuma opção aqui até agora, mano. Eu acho que você vai ter que comprar duas árvores... Com uma arma diferente para pegar level. Essa árvore é extra. Que nem eu fiz ali. Eu peguei atacante, mas não peguei a última skill dela, não. Não. E depois você vai ter que cair na porrada. Pra saber, eu vou... Vou passar direto aqui. Eu tenho que ver uma paradinha aqui. Tem bicho ali. Eu carrego o controle. Tem um baúzinho aqui? Tem não. Opa. Flotou. Um pilates. Auto. Opa porra. Quem mãe... O que já tem? Imagina só que pensa interessante. Nossa, Critical hit. Estupado. Inversível. Turn in tender. Am experience. This is the same time. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Não, 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 não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então a tartaruga aqui casca dura em E aí E aí Deu um pouco trabalho essa aqui para matar E aí 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 Tchau, tchau. 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 Eu rio da desgraça dos clubs. tu não rir é pouco não tá é só ver teus vídeos aí do palafone e o cara gagalhada mano desgraçado tá rindo da desgraçada dos outros né miserável e aí você não viu lá bravo né velho aí mano eu realmente falar eu pago